Oi pessoal, boa noite, boa noite, todo mundo aí? Ó, 5 e 10 da tarde, tô aqui na Castelo Branco, São Paulo, né? Tentando ir pro interior aí. Ô, busão, respeita a fila, cara. Quer ver que esse carro vai deixar o ônibus entrar? Ah, vai se lascar. Tem uma fila enorme que eu tô puxando faz hora o ônibus, hein? Ai, filha da puta. Me desculpe, galera. Desculpe, mas eu tô na fila faz hora e eu também tenho o compromisso, também tenho o compromisso. Quero saber. Vai ficar na fila, vai esperar. Ah, se lascar, vem pela esquerda, vem entrando. Não vou ser cordial, não vou ser amiguinha, não. Uma fila do tamanho do cabrunco ali. Pra passar no Via Fácil, eu não sei, o trânsito, acho que tá tudo ali. Nossa, achei que era só passar o Via Fácil, mas ó, meu Deus, gente. Olha só. Complicado. Tenho vontade de passar onde paga ali pra fazer mais rápido, mas eu acho que não adianta de nada. É, isso aí é o resultado numa sexta-feira, numa grande capital, né, gente? São Paulo. Todo mundo querendo ir embora, todo mundo querendo sair, todo mundo querendo passar. O trânsito vai aumentando. Da saída do Serraza ali até aqui, foi punk. Foi punk. Uma fila. Uma fila que tá atrás de mim, vocês não tem noção aí, ó. Tá? Mas não tem um punk, eu tô no Castelo Branco ali, vindo pela direita, na pista certa do Via Fácil. Porque não adianta querer ficar costurando. Você sabe, se tá parado, tá parado. Não tem que ficar vindo pela esquerda aí, e depois entrar na frente dos outros. Isso aí não se faz. Tá mais na fila do Via Fácil. Gente do céu, dormi o dia inteiro, ó. Sabe o que é o dia inteiro, ó? Meu rosto tá inchado, ó. Eu tô assim, ó, precisando pegar um horário bem apertado aí, que eu posso ficar uma semana sem comer. Precisando. Já acabei enrolando um pouco mais ali. Porque deu uma devolução de uma caixa da minha mercadoria, meu paleto tombou, né? Um paleto solteiro. E o paleto acabou que tombou. Achei estranho, porque o paleto é bem pequeno, sabe? Aí não esperava, né? Que tivesse tombado. Mas vai fazer o quê? Acontece. Acontece. Tava reportando agora lá pro pessoal do carregamento lá. Mandei a foto da caixinha e tudo ali, né? Que devolver. Aí, pra ver o que que eles resolvem, né? E eu vou acelerar lá pro Santa Cruz do Rio Pardo, né, pessoal? Fazer o carregamento. O pessoal tá só ligando lá. Hoje acho que não carrega mais devido a hora. Já é muito tarde, né? E o João também tá indo pra lá, mas ele tá a caminho também. Pegou toda a muvuca da saída de São Paulo ali. Era duas e pouco da tarde. Não chegou ainda. Ah, não é fácil, galera. E é longe daqui a Santa Cruz ainda, né? O problema é esse. É longe. Se tudo liberar daqui a pouco mais, aí eu vou chegar lá 11 horas da noite. Não sei não. Acho que não carrega mais, não. Você tá doido. O problema maior, além de tudo, é distância, né? Muita distância. Olha o tamanho. Babuxa chona. Parece um fofão. Sentindo de emagrecido, né? Me incomodando muito aí. Emagreci. Cinco quilos. Agora me deu essa parada louca aí de comer, 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 comer. Mas mesmo assim, eu tô mais magro do normal. Só que o rosto deu uma inchada, sabe? O rosto meio que não reagiu muito legal tudo isso. Tá pra perceber aqui, né? Que eu tô com uma olheira contínua no rosto. Mas é porque aqui, ó. Tá inchado, ó. Olha o tamanho. Tá louco. Nossa, galera. Hoje vamos ter que ter paciência. Não tem o que fazer, né? A gente não dá nem pra passar nem por baixo, nem por cima dos outros. Então, vamos ter que puxar na fila. Não passei nem no via fácil ainda, né? Vocês podem ver que tem fila aqui do lado. Complicado. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Vamos acelerar pra lá. Se der pra carregar hoje, se o pessoal esperar, a gente carrega. Pelo menos o João acho que eles carregam hoje. Mas eu, eles não vão carregar. Vai ser muito tarde pra eles segurarem o pessoal, né? Mas aí carregando amanhã de manhã tá bom, né, pessoal? Carregando amanhã de manhã tá... Tá ótimo. Eu tava falando com o meu colega o Gia agora. O Gia também já ia chegar lá, descarregar. Ele vai descarregar amanhã cedo lá no instante. Quando a gente leva essa carga de Santa Cruz. E ele disse que já tinha... Já ia carregar uma fruta lá. Mas aí já avisaram ele que ele não vai mais carregar. Quem vai carregar vai ser o César. O vermelho, né? O 450. Vai carregar a carga que seria pro Gia. Então é sinal que lá vai tá tranquilo. Então não vamos descer por casa. Vou descer pela serra. Pela 101, né? Lá pelo litoral, direto pro cliente. É bom. Eu lavo o caminhão, né? Até vou polir o caminhão. Meu Deus de carro. É o caos, meu irmão. É o caos da cidade grande. Não quero morar num lugar desse aqui. Nem que me dê um apê aqui. Eu gosto de ficar aqui, mas gosto de ficar aqui dentro do meu caminhão. De boa. Daqui a pouco eu pego, ligo o meu motor aqui, saio com o meu apartamento sobre rodas e vou embora. Não fico morando num lugar desse, não. Tá louco. Todo dia é fila. Todo dia esse transtorno. Todo dia é tudo... Nossa. Tumulto. Não dá nem pra andar sem o seguro aqui. Porque toda hora estão se batendo no trânsito, engavetando. E roubo, né? Quem tem moto, essas coisas aqui. Moto aqui é... Moto grande aqui, né? Aquelas motores na cara. Sem seguro é só louco pra rodar. Muito calmo. Só resta pedir proteção pro meu Deus. A companhia dele, né? Que ele nos leve. Me leve, era a mesma segurança que me trouxe. E ter paciência, porque a fila tá grande. O trânsito é bastante. Não tem o que fazer não, motorista. Tá bom, galera? Não mais isso aí, uma boa noitada. O dia hoje foi dormindo, dormindo, dormindo. Não levantei pra nada, mas pra nada mesmo. Fiz xixi no piniquinho. E fiquei dormindo direto. Aproveitei. Eu, quando eu tô parada, eu durmo mesmo. Eu não ponho minha cara pra fora. Eu fico ali deitada. O caminhão chega a ficar desorganizado, bagunçado. Que eu me colo na cama e não me solto mais. Só que eu tenho que tá o quê? Descansada. Depois dá uma correria, uma noite de correria, né? Se eu não dormir. Eu não sei como é que esses motoristas aguentam. Rodam a noite inteira, vem. Ficam zanzando no pátio dos clientes o dia inteiro. Aqui, ó. Isso não se faz, né? Tem que dormir, tem que descansar. Tem que ter um corpo preparado pro próximo serviço, né? E vamos que vamos ali. Se eu não carregar hoje, fazer o quê? Amanhã a gente carrega aí. Tá bom, galera? Beijo no coração. Tamo junto e misturado. Boa noitada aí de sexta-feira. Tamo junto.